Mas nem tudo são flores, né? Pra não dizer que eu não falei dos espinhos Nunca mais, nunca mais Nunca mais vou me diminuir pra caber na tua projeção De hoje em diante que acabe aqui essa inquisição Não posso e nem quero fazer dessa mágoa uma relação Guardando o lugar cativo pra você em meu coração Que situação, nunca mais Nunca mais vou me enganar fingindo que venha algo melhor à frente Que meu passado não se vá presente Que eu tenha algum controle sobre a gente A minha versão que esperava mais já não existe mais Não dou atenção que é o que me desesperava nunca mais Nunca mais, nunca mais Eu só transformo meus traumas em dramas, né? Manipulação que chama, né? E eu me achando alquimista mais uma ótima ter sem o grana, né? Seu problema sou eu, não é mais Não vai olhar pros teus próprios erros Porque ser real já é pedir demais, né? Nunca mais Nunca mais digo teu nome, nunca mais sinto esse assunto Nunca mais vivo em busca de perdão, nunca mais lido em conjunto Nunca mais ligo pra isso, nunca mais fico pra baixo Nunca mais sigo teus passos, nunca mais sei sair dentro Nunca mais digo quase sempre Eu não vou chorar, eu não vou chorar Eu não vou sair da minha lógica agora Então deixe em mim que eu preciso andar Existe um mundo que me ama lá fora Longe de intrigas, baixas entregas e fantasmas Que eu não exorcizei Tuas amigas, teus amantes Eu me sinto mais forte, até me excitei Por isso eu vou embora Vou embora e é pra nunca mais Nunca mais te encontrar Nunca mais me sujeitar Não tenho porquê nem o que consertar Todos esses desgastes Nunca mais vão permitir relevar Não é sobre suportar Ninguém mais se importa, então não tenho o que comportar Nunca mais me sujeitar Nunca mais me sujeitar E aí Obrigado.